Bom dia galera do YouTube, sexta aula Bernardo Luiz, hoje vamos aprender Mulher Rendeira da época de Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga não, de Lampião, eita danado, veja só, por favor se inscrever aí no YouTube, certo, no meu canal para vocês ficarem acompanhando todas as aulas, vou fazer o máximo para dar uma aula por semana, certo, enfim, bom, para aprender essa música, a melodia é bem simples, certo, aqui na mão direita, você vai botar o polegar em Dó, como a asa branca, né, mas a gente começa a tocar em Mi, ó, aí depois, você vai montar, montar o que? Subir, em francês é montar, montar, subir, o polegar para o Lá, olha, entendeu? Então, é uma melodia bem simples, mas tem que respeitar os dedos, senão vai ficar complicado, né, vai ficar aquele sanfoneiro pé de galinha, né, que só tá com os três dedinhos, aqui a gente faz o máximo para trabalhar as músicas simples, mas com os cinco dedos. A mão esquerda, o baixo, bota o anular no Dó, o Sol com maior, né, e o indicador, o Ré, veja só, os três dedinhos aqui, ó, vê que coisa linda, três dedinhos, Dó, Sol, Ré, né, o Dó você sabe que tá na marcação, né, aquela marcaçãozinha, pronto, aí você bota os três dedos em cima, assim, aí aqui, olha, Entendeu? Então, é o seguinte, vão, é, a mão, para você aprender a sincronização da mão direita com a mão esquerda, certo, tem que deixar as notas brancas, vê só. Certo? Aí, quando você estiver bem maduro, nessa sincronização da mão direita e mão esquerda, vão fazer o ritmo do baião, assim, olha, tá, 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 aí a gente vai fazer um baixo, vê só, né, Dó, Ré, Sol, né, então. Pronto, é uma música bem simplesinha que eu passei porque eu sei que vocês têm nível, vocês vão aprender rápido daí, e o objetivo é esse, é que vocês aprendam o mais rápido possível, e pouquinho a pouquinho a gente vai aprender uma música mais difícil, mas, enfim, isso aqui é o objetivo, é a motivação, que vocês vão ver o resultado rápido, certo? É o seguinte, essa música vai estar no meu site, www.bernardluiz.com, certo? Por favor, Facebook, vocês podem me adicionar ao Facebook, na minha página, curti minha página, Bernardo Luiz, certo? E como eu digo, todas as aulas, aula gratuita, só gostaria que vocês divulgassem o trabalho do Bernardo Luiz como artista, tá certo? Um forte abraço e até a próxima semana, valeu, tchau!